Este sábado marca o Dia Mundial da Alimentação. Lideranças globais pedem ações contundentes para enfrentar a crise da fome causada pela pandemia e apontam a necessidade de transformar a produção de alimentos numa indústria acessível e sustentável. A edição deste ano leva o mote Melhor Produção, Melhor Nutrição, Melhor Meio Ambiente e Melhor Qualidade de Vida. Organizada pela ONU em parceria com o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola e o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, a data joga luz sobre a necessidade de mudanças estruturais para que os países alcancem a meta de acabar com a fome no mundo em 2030. Segundo o Programa Alimentar Mundial da ONU, é necessário reformular as cadeias de produção para que seja possível produzir mais, com menos custo e de maneira mais sustentável. Os impactos econômicos do Covid-19 fizeram a situação pior. A pandemia deixou um adicional de 140 milhões de pessoas incapazes de acessar a comida. No Brasil, segundo a ONU, há mais de 50 milhões de pessoas em situação de fome. Em comemoração à data, uma projeção de imagens de frutas, verduras e hortaliças ocupa a fachada do Congresso Nacional desde quarta-feira. Na exibição está a lembrança de que nossas ações são o nosso futuro.